Chegamos a Valfenda, a última casa amiga, e aqui ouvimos muitos diálogos em álfico. O que será que eles dizem? My Govan and Talking Talkers, sejam bem-vindos ao novo episódio do TT Languages. Sou Augusto Ornelas, leitor e estudioso de Tolkien há quase 30 anos. Como parte da equipe do TT, venho trazendo sempre a todos vocês curiosidades e detalhes não só sobre os idiomas criados pelo professor, em especial as línguas élficas, mas também sobre outros aspectos linguísticos e filológicos de sua obra, incluindo-se aí considerações sobre o trabalho dos tradutores. Antes de mais nada, como de costume, peço que deem um like, comentem aqui embaixo, se inscrevam no canal, não se esqueçam de clicar no sininho das notificações e compartilhem esse vídeo com seus colegas. Lembrando que, se quiserem fazer parte da membership do TT, é só clicar aqui embaixo no Seja Membro e ter acesso a conteúdo exclusivo, além do que já é oferecido semanalmente. Não se esqueçam também do botão Valeu Demais, explicado no vídeo indicado aqui em cima. Além disso, considerem utilizar nossos links afiliados aqui abaixo na descrição do vídeo para adquirir livros de Tolkien na Amazon ou no Submarina. Hoje damos continuidade à sequência de vídeos focada na trilogia dos filmes de O Senhor dos Anéis de Peter Jackson. Para muitos de nossos seguidores, a introdução à obra de Tolkien. Nos vídeos anteriores, analisamos as passagens em élfico do prólogo de A Sociedade do Anel e toda aquela emocionante cena em torno da fuga para o Val, com a chegada de Arwen para ajudar nossos heróis. Agora passamos à sequência seguinte, já em Valfenda, a casa de Elrond, o meio-elfo, em que a sociedade de fato se forma pela primeira vez. Prontos para mais STT Languages? Vamos lá! Dando sequência à análise linguística do primeiro filme da trilogia, somos introduzidos a toda a beleza de Imladris, ou Valfenda em português, a última casa amiga. É um local de cura e descanso para nossos protagonistas, e onde começa a se descortinar a escala épica da missão à frente. Logo de início, em meio aos delírios de Frodo ainda se recuperando de seu grave ferimento, ouvimos uma frase em Sindarin, o élfico cinzento, falada por Elrond. Não a traduziremos aqui, porque ela é exatamente igual ao que Arwen disse, analisado logo no início do episódio passado do TT Languages. LAS STOBETH MI IN TOLO DANAN GALAD OUVE MINHA FALA, VEM DE VOLTA PARA LUZ Passados os primeiros reencontros dos hobbits entre si, com Gandalf e Bilbo, e um diálogo muito importante entre Elrond e o mago cinzento sobre Saruman e sobre a história do anel, voltamos nossa atenção para passo largo, Aragorn, sentado próximo a um mural que retratava seu antepassado Isildur em sua luta contra Sauron. Vemos que ele tem em suas mãos um livro, com um título escrito em letras élficas. É algo rápido, que pouca gente sequer percebeu. Que livro seria esse? Aqui vemos uma imagem dessa cena e, abaixo, a reprodução das letras élficas inscritas na capa do livro. Apesar de estar em Tangwar, o idioma do título é o inglês, e não está escrito em um dos modos mais comuns que Tolkien ou seu filho Christopher utilizavam para transcrever textos nessa língua, mas foi algo pensado pelo calígrafo da equipe de produção do filme, Daniel Reeve. Parênteses interessantes aqui. Ele trabalhou na trilogia, fazendo todo o trabalho de caligrafia e cartografia que se vê nos filmes, desde o livro vermelho, até títulos nas capas e das lombadas de dezenas e dezenas de livros na biblioteca de Elrond, que sequer aparecem no filme, senão por milissegundos aqui ou ali. Ele também é o responsável por toda a caligrafia da série Os Anéis de Poder e a criação do alfabeto de Númenor. Vale a pena procurar conhecer o extenso trabalho dele, e o link para seu site está na descrição do vídeo logo abaixo. De volta ao livro de Aragorn. De uma forma um tanto diferente de como Tolkien escreveria essa frase em letras élficas, lemos The Wisdom of the Eldar, A Sabedoria dos Eldar, ou Os Elfos. É um pequeno, mas interessante easter egg sim, mas um que nunca vi ninguém por aí mencionando ou analisando. Uma exclusividade aqui para os nossos seguidores do Tolkien Talk. Logo depois de uma conversa entre Aragorn e Boromir, Arwen se dirige ao Dunadan e o conforta dizendo. Assim, aqui é a combinação de an em direção a, para, e se agora, querendo dizer até agora, até o presente momento. Doeth é escuridão. Como está logo após o artigo definido I, sofre mutação e vira I, dueth, a escuridão. U é o advérbio de negação, não. Orthor seria um verbo do presente. Conquista, domina. Essa palavra vem de um texto antigo de Tolkien, de um dos primeiros esboços do que viria a ser o Sindarin muitos anos depois. Assim, dueth o or for Aragorn, seria assim algo como, até agora a escuridão não domina Aragorn, ou a escuridão não tem poder ainda Aragorn. U novamente é não. Or é a preposição sobre, acima. Le é o pronome de segunda pessoa do singular, tu. A é uma conjunção que significa e ou mas, de acordo com o contexto. E nin, como já vimos, é o pronome de primeira pessoa do singular, eu. U or le a u or nin, seria, se referindo a escuridão ter poder, não sobre ti e não sobre mim. Ou nem sobre ti, nem sobre mim. Daí vamos para um tocante diálogo sobre uma das pontes de Valfenda, enquanto ao fundo ouvimos a canção Aníron, Eu Desejo, em Sindarin, na etérea voz da cantora irlandesa Enya. Rênich ilú iero i govannem Nauthannem in ed ol reniannem Nauthannem in ed ol reniannem Gwenwin in eninath E Arwin continua Rênich seria o verbo ren, recordar, lembrar, na segunda pessoa do singular do presente, lembras. E artigo definido. Lu, a partir também de uma raiz tirada de um texto antigo de Tolkien, seria tempo, ocasião. O próximo i, por sua vez, é um pronome relativo, que, o qual. Erui é o numeral ordinal primeiro, o número ero um. Govannem seria o verbo encontrar-se, que conhecemos da salvação my govannem, conjugado no passado da primeira pessoa do plural. Nos encontramos. Seria, então, lembras de quando nós nos encontramos pela primeira vez? Naufannem, passado do verbo naufa, conceber, pensar, na primeira pessoa do singular, eu pensei, eu pensava. Ned, em, dentro, para dentro. Ol, sonho, palavra também resgatada das etimologias, texto escrito na década de 1930. Renianem, primeira pessoa do singular, do passado, do verbo renia, vagar, andar sem rumo, perder-se. Aragorn teria respondido assim, pensei que havia me perdido em um sonho. Aqui, Arwan responde, gwenwen in eninath. Gwenwen vem do verbo regular guai, partir, ir embora. Na forma do participe passado, guanwen, partido, que partiu. Colocado no plural, guenwen, que partiram, que se foram. In é o artigo definido no plural. Eninath seria um plural marcado pela desinência ath, de ennin. Uma palavra composta das raízes an, longo, e iin, ano. Ennin seria um longo ano. E temos atestado seu uso para se referir ao ano dos Valar. Um período longo que Tolkien nunca bateu o martelo quanto o tempo de fato durava. Em parte dos escritos dizia durar cerca de 10 anos solares. Em outros, 144 anos solares. Aqui é usado de forma figurada, longos anos. Traduzindo, passaram-se, desde então, longos anos. Arwen, então, continua. U, não. Arner seria garner, forma da segunda pessoa do singular do verbo gar, ter, possuir. No tempo passado, que, por causa do advérbio u, sofre mutação. E o som do g, do g, desaparece ficando u, arner, não tinhas. In, artigo definido plural, os, as. Naith, pesar, lamentação, preocupação. Nós conhecemos essa raiz de nirnaith arnoidiad. As batalhas das lágrimas inumeráveis, sem fim. E pronome relativo, que, o qual. Se, agora, kelich, verbo kol, carregar, portar, no presente, segunda pessoa do singular, carregas. Traduzindo, não tinhas os pesares que agora carregas. Renir. Novamente, lembras. E beth, como já vimos várias vezes. E, é o artigo definido, beth é a forma que sofre mutação de beth. Fala a palavra. E, aqui, mais uma vez, é o pronome relativo, que. Penen, verbo ped, falar, dizer, no passado, na primeira pessoa do singular. Eu disse. Lembras do que eu disse? Seria a tradução. Vemos, em seguida, o conselho de Elrond. Clímax dessa parte do filme. Durante o conselho, ouvimos Gandalf recitando o verso do anel na língua negra de Mordor. Que também não traduziremos aqui, pois todos conhecem. Ao mesmo tempo, ouvem-se outras palavras nesse mesmo idioma maligno, mas que não se pode compreender. Não trouxe aqui o áudio, porque é tudo muito misturado. Mais à frente, na discussão, quando Legolas diz a Boromir quem Aragorn de fato é, o Dunadan retruca. Havo é a forma do imperativo de Hav sentar, e Dad é um advérbio para baixo, abaixo. Seria, assim, uma tradução tanto literal de sit down, senta-te, em inglês. Por fim, antes da partida da Sociedade do Anel, temos uma cena singela de Aragorn visitando o túmulo de sua mãe, Gildrein. Elrond chega e diz o seguinte sobre ela e seu filho. Anirne seria a forma passada do verbo anira, desejar, como já vimos na música da Enia, na terceira pessoa do singular. René, pronome enfático de terceira pessoa, feminino, ela. Beriad é o gerúndio do verbo beria, proteger. No português, pelo contexto, traduziremos pelo infinitivo. I, mais uma vez, é o artigo definido O. Ren é, na verdade, Ren, que, por estar depois de um artigo definido, sofre a mutação branda e assume esse som mais gutural, Ren. Len é o pronome possessivo dela, traduzindo, ela desejava proteger seu filho. Ned, preposição em. Imladris é o nome síndere de Valfenda, composto de Imlad, vale profundo, e Ris, fenda. Naufant é a terceira pessoa do singular do passado do verbo naufa, pensar, que já vimos há uns minutos atrás, pensava. He é o pronome ela, no contexto. Le é o pronome de segunda pessoa, tu. Beria, tharain, é o verbo beria, proteger, com o sufixo do futuro, thar, que, com a partícula ein, assumiria um sentido passivo, ou do modo conjuntivo ou subjuntivo, como chamamos em português. Em Imladris, ela pensava que tu estarias protegido. Esse trecho, como vimos, utilizou muitas palavras tiradas de épocas bem diferentes da carreira de Tolkien como escritor. E foi bem, digamos, criativo em certas inferências ou criações de pontos gramaticais que, infelizmente, o autor nunca esclareceu ou sequer mencionou. Eis a grande dificuldade de se estudar essas línguas, cuja criação nunca, de fato, foi terminada pelo professor. Mas diga-nos aí nos comentários. Não é interessante entender mais a fundo esses trechos que até podem, às vezes, contar com legendas, mas que nem sempre aparecem de forma completa? E, com isso, ficamos por aqui. Postem suas dúvidas e perguntas nos comentários aqui embaixo. Não se esqueçam de deixar um joinha no vídeo, compartilhá-lo e se inscreverem no canal. Certifiquem de nos seguir em todas as nossas redes sociais, Instagram, Twitter e Facebook, para saber, antes de todos, as novidades do Tolkien Talk. E, mais uma vez, considerem se juntar à nossa membership e deixar um valeu demais neste vídeo para nos dar aquela força. Nos vemos no próximo episódio do TUTELANGUAGES. NAMÁRIÊ 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 Tchau.